Minhas vidas, começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente Não tem ninguém pra gritar, então Love Punk House Rapaziada, você está bem? Antes de começar aqui, vou perguntar se você está bem Se você estiver bem, já dá um like aí, entendeu? Já comente, vai de comente, mostra esse vídeo aí pra vizinha Mostra pro cachorro, se você tiver cachorro, se você não tiver cachorro Se não tiver cachorro, você mostra pro passarinho Se não tiver passarinho, você mostra pro vizinho Já falei vizinho? Mostra pra todo mundo dessa família aí Então, rapaziadinha, como vocês podem ver aí, novamente, estou bonito de novo Mas, rapaziada, o intuito do vídeo hoje é o seguinte Eu vou chamar a Lorena aqui, como vocês sabem Ela e a formagem aí, está num casal E o que a gente vai fazer? Eu vou chegar e falar, Lorena Você vai ter que fazer uma parada aí, ela vai falar o quê? E eu vou falar, olha assim E ela vai falar o quê? Rapaziada, a Lorena hoje vai deixar cair a toalha pro formagem Eu vou chamar ela aqui, a gente vai meio que trollar ele Ela vai sair aí, né? Óbvio Ele não, a gente vai ver qual vai ser a reação dele Dito que ele é galudo, taradão Alguma coisa polêmica vai sair Então, acompanha a gente aí que eu vou chamar ela aí E, macha, vou perguntar pro pessoal da casa o que eles acham sobre isso Então, vambora E a Lorena, está suave? E aí? Ai, caramba, tá quente aqui, rapaziada Aqui, ó, melhor Agora o metrô E aí, está de boa aqui a formagem Bonitinho? Valeu, bonitinho, né, galada? Vai gerar? Vai gerar Ó, seguinte, uma opção de favor Seu aqui agora A gente vai testar a reação dele Vou precisar de você aqui pro vídeo Você vai ter que deixar a toalha cair pra ele O que você acha? Agora? Tá suave? Tá Mas é desse bagulho Vamos perguntar pro pessoal da casa o que eles acham? Aí como é? Vou botar de biquíni por baixo? É, se eu botar de biquíni Ou se quiser ficar lá também Vem lá pra ver se é a reação dele Vai ser como Uau! Já chega assim, ó Ó, vida Quero te mostrar o negócio Como é, vai deixar a câmera? Como vai ser? Tipo, eu vou estar no banheiro? Como é? Não, a gente vai fazer lá no quarto Vou deixar a câmera escondida Lá dentro E aí A gente vai vir pegar as reações Eu vou estar lá na porta escondida também E macha Beleza Bora? Vamos, sabe, então Vamos embora, rapaziada Tranquilidade Parça, é o seguinte O vídeo de hoje A gente vai Testar a reação do formagem Ela vai deixar a câmera Com a câmera Sabe? Vixi Formagem é atacante Todo mundo sabe Ele é galudão Se ele atacar Bagulho, bagulho Ele vai dar Não sei se vai dar ruim Se vai dar bom Porque depende do ponto de vista Acho que vai dar ruim pra ele Porque ele vai ser expulso É E vai dar bom porque Não, não Vai ver, eu cheguei nela Vai encalhar o formagem Que não tá encalhado Falei, o que você acha Se a gente chegar Pra testar a reação dele Tirando a reação Deixando cair Olha lá Vamos embora, né? Tá julgando Os dois tá bom Os dois atacando Toma Mas foi como? Travante Sei não, não Tá procurando ele Vou perguntar pro pessoal O que eles acham Pode crer Acho que vai dar um bololô aí Vai dar um bololô? Vai dar um bololô Então é isso Cadê o Leandro? Tá ocupado também? Chega aí, Leandro Aproveitar que você tá aqui Chega, eu faço a coceira Ó, dá um sal aí, Lorena Tô aqui A gente vai fazer o quê? A gente vai testar a reação do formagem hoje Ela vai deixar a cara para ele O que você acha? O que você acha? Vai dar bom? Chega aí Ah, mano, formagem é... Eu até não consigo dar risada O moleque vai... Você acha que ele vai atacar, ele vai... Pode ser no peso Vai ficar aí Eu tenho até medo de todo mundo falando que ele é atacante Ah, ele é Ele é Ele vai dar assim, vai ver por causa de lourda Não perde uma não Não perde nenhuma, na verdade Caramba, vixi O corrido O cara dela não, gente Ah, mano Vocês sabem onde ele tá? E lá É que fora ele não tá não Eu acho que ele tá lá dentro, mano Lá no quarto, lá Tchau, a câmera escondida lá Olha a reação dele Vou pegar todos os anos Então, vambora Como vocês viram, a gente perguntou pro pessoal aqui Agora eu vou pedir pra ele lá trocar de roupa lá Vou procurar o formagem E marcha no vídeo Aí eu vou tá lá esperando ele, é isso? A pessoa vai falar que vai tomar um banho Não parto lá e... E ele vai tá lá? É, eu vou ver Que eu faço Vai vendo Ou se não, ele podia tá no quarto assim, do nada Tipo, procura alguma coisa aí Aí eu só saio assim, do banheiro de toalha Oxe, você tá fazendo o que aqui? Tipo, alguma coisa assim, sabe? Tem que morrer Mas... Vambora? Tá, nós intenta na hora Então, vambora Vou procurar ele agora No quarto, eu vou lá fazer algumas perguntas pra ele Açanhar Bora ver a reação dele A porta é porque é aberta, hein? Pode entrar aqui? A porta é porque é aberta, a porta é porque é aberta E aí? Oi? Oi? Eu vim perguntar se você tem uma toalha pra emprestar Sabonete, coisa de banho, tem? Não tem Só você? Serviu? Servi Pode entrar aqui? Pode Deve Sem ideia Tá mostrando aqui? Não Não Peraí Eu e você Não tem Fica calmo Hã? Fica calmo Tá sem reação Tá sem reação? Não Tá sem Tá sem reação 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 Jogou na onde? Jogou na onde? Porque alguém foi provocar Eu tenho uma tatuagem na bunda, quer ver? Mostra aí Nem sei se eu disse Eu sou pequenininha, tá vendo? É um paus Hã? Sabe por quê? É o quê? Um paus Ontem eu falei Um só É É depois É porque o paus é a carta mais forte do jogo É E aí eu sou Tanto mais forte É Sua bunda é a mais forte Então sua bunda é a mais forte, então É Ó Você quer testar? É sério Não quer não? Quer? Quero Tá bom Então vai testar Como que vai testar? É sério Você não tem shampoo, nem controlador, nem nada? Não Nossa Tem um bocadinho de cabelo raiva Eu vou ficar cacheada Nusa Olha aí o shape da Pesinho, tá como? Você tem marquinha? Eu tenho Olha a marquinha dela É chave? Chave? Não sei, tá tampando Tá tampando? Tá Bora ali, fazer mais? Bora Bora Bora, você tá mó quieto, cara Então vamos lá, ué Então vamos 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 Vamos, ué Vamos Eu tava levando ele pra testar Não é? Que que é isso, formagem? Minha, cê viu, minha, tá galudo Hã? Hã? Ricardo E o galudo? Cadê? Que todo mundo tá falando Ó, ó, ó Quer ver o galudo, pai Mano, fala pra ela Que se ela ver como que é Fala aí, Ricardo Sei lá, nunca vi o galudo não Eu vou te mostrar Relaxa Você vai mostrar? Vou lá Eu sou merdo Eu sou merdo? Vai nessa Vai no joguinho, vai Não é joguinho Que isso, mano Eu achava que cê ia ser mais pá, mano Tá vendo? Família, eu falei que eu ia tentar provocar, entendeu? Todo mundo falou Ele vai ser mal pra frente Eu pensei que cê ia chegar e ia falar assim É mesmo, pai E... Vapt, Vapt, Vapt Primeiramente Tem que ter aquele respeito, né? E logo aqui na house Indo aqui, eu falei Já logo pensei Vixe Tá acontecendo alguma coisa de errado Você pensou que era teste? É, ué É porque o pessoal falou Que se você caísse, cê ia embora, hein? Ah, então Aí, entendeu? E cê ia embora por causa de mim? É, depende Bora pra lá Já tenho casa Que isso Olha aqui, ô, mano Tem todo o vídeo incrível, mano Respeita eu aqui Tô de vela Toda hora, mano Qualquer momento que eu vou Só tem casal aqui na casa, mano Não, mas tá Eu vou ter que confessar Rapaziada Ele não acerta uma Chegou No primeiro dia Pegou uma Tá Depois passou uns dois dias Ela foi e ficou com outro mano Trocou Trocou Tá ligado? Eu vou te mostrar quem é Aí ele pegou Tá aqui? Tá Ele pegou e falou Não, então eu vou partir pra outra Então Amiga Ela pegou E voltou a pegar a mãe dela É triste É triste, minha vida É triste É triste Tadinho Rapaziada É parabéns pra ele Aniversário hoje é rapaziada Já comenta aí Já dá um feliz aniversário pra mim Ó Galudo Galudo é cana Mostra aqui, ó Pra não falar É qualquer momento Que olha essa roupa Tá galudo Vai, vamos encerrar o vídeo aqui Rapaziada, esse foi o vídeo aí, ó Deixa muito like Se inscreve no canal Fala aí, galudo Foi fraco na trollagem aí Rapaziada, vocês estão ligados Que o pai é joga e joga, né Eu não preciso provar nada pra ninguém Quando dá quatro paredes Só eu e ela Aí que o bicho pega mesmo Menina, tá demais Não, mas aqui eu não confio Ah, tá Bora ver onde ele vai confiar Mas é isso mesmo, rapaziada Diretamente Longe da Funk House E aí Tchau 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 Tchau